Lula continua circulando o Brasil, dando entrevistas, conclamando o crime, desmoralizando a justiça. Ontem, o criminoso da Avenida Prestes Maia, traidor da pátria, criminoso maior da república, disse, abre aspas, o juiz Moro não pode continuar se comportando como se fosse um Cisar. Ele faz o que quer, como quer, sem respeitar o direito democrático, sem respeitar a Constituição. Primeiro, ele não sabe o que é o Cisar, na verdade, é o César para o russo, que é o absolutismo russo, que foi até 1917, quando é proclamada a república, e depois deu no que deu em outubro daquele mesmo ano, com a Revolução Socialista. Ele nem sabe o que é Cisar, o que é Cisarismo, o que é a Rússia, ele não sabe o que é. Nós estamos falando de um ignorante, ignorante contumaz, semi-analfabeto. Mas esse semi-analfabeto, veja o que é o Brasil, venceu quatro eleições presidenciais, 2002, 2006, e 10 e 14, com a semi-analfabeta, incapaz, criminosa, tanto quanto ele, Dilma Rousseff e tal. A questão que se coloca, portanto, é que ele foi condenado a nove anos e mês de prisão. No primeiro processo, ele errou em mais quatro, fora as denúncias que podem, outras denúncias que recebidas, podem vir ações penais, são várias que estão na fila. Esse criminoso, traidor da pátria, chefe do Petrolão, comandante máximo da Organização Criminosa, como prefere o Ministério Público Federal, continua circulando para o Brasil, atacando o juiz Sérgio Moro, é inacreditável, atacando a justiça, e nada acontece. A grande questão que se coloca é quando o Lula vai ser preso, porque ele vai continuar desmoralizando a justiça. Sendo assim, coloca em risco a ordem pública. E tem, portanto, o juiz Sérgio Moro todas as condições legais para pedir a imediata prisão de Luiz Inácio Lula da Silva.